Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Gabi, Gabriela Medeiros, e hoje a gente está na nossa terceira aula de bioética. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de Piaget, que ele aborda o desenvolvimento da moral. Como que a gente consegue desenvolver a moralidade? Como que há esse desenvolvimento da moralidade? Então, Piaget, ele era um biólogo, né? E ele faz alguns estudos empíricos em crianças. Ele tem esse estudo para tentar identificar como há o desenvolvimento moral nas crianças. É um estudo que não é tão conhecido quanto o estudo que ele fez para a construção do conhecimento nas crianças, mas é um estudo muito importante. E nesse estudo ele começa a identificar como que as crianças obedecem as regras dos jogos. Lembrando que ele relaciona aqui respeitar as regras com o princípio de moralidade, né? O que é ser moral? É você respeitar algo que você vê que é melhor ou pior para a sociedade. Então, respeitar regras aqui estaria relacionado ao conceito de moralidade. E ele se baseia muito no trabalho de Kant. Kant, ele fala da heteronomia e autonomia. Anomia é quando a pessoa não tem nenhuma obrigação em cumprir as regras. É como se ela não identificasse aquelas regras na vida dela. Ela não reconhece aquilo. Já a heteronomia é quando as pessoas aprendem que tem que fazer alguma coisa porque mandaram. Então, deve fazer uma ação por dever, não porque ela identificou aquilo como algo bom. E a autonomia é quando a criança, né? Ou a pessoa consegue identificar que aquilo que ela for fazer vai fazer o bem para as outras pessoas. Ela reconhece a necessidade de fazer aquilo. E Kant chama isso de moral do bem. E durante esse trabalho do Piaget, ele identifica que tem a prática da regra e a consciência da regra. Quando ele fala em prática da regra, ele fica pensando como as ações são regulamentadas por uma regra. Como as ações, então, são desenvolvidas se baseando em uma regra. E quando ele fala de consciência da regra, é quando a pessoa consegue identificar o motivo da sua regra. Então, ele viu crianças de 2 a 12 anos jogando e ele ficava vendo. Elas conseguem seguir as regras? Sim. Então, é a prática da regra. Elas conseguem entender por que elas têm que seguir aquela regra? Sim? Não? Então, essa seria a consciência da regra. E ele vê um padrão. As crianças menores, elas agem muito por uma anomia. Elas não conseguem entender ali, seguir as regras. Elas fazem um comportamento irregular, né? Elas repetem um comportamento. E esse comportamento não é obrigatório. Elas repetem ali por uma curiosidade, mas se elas se cansarem daquilo ali, elas vão embora. E, ah, mas a regra era terminar o jogo. Elas agem por anomia. Elas não cumprem a regra. Já as crianças aqui, ó, de mais ou menos 5 anos, ele via que elas tinham um comportamento, assim, que parecia que elas estavam fazendo as regras todas bonitinhas. Elas seguiam as regras. Mas, quando você chegava perto delas e perguntava, ah, por que você tá fazendo isso? Elas não sabiam por que elas estavam fazendo isso. Ah, a gente tá fazendo isso porque é a regra do jogo. E quem mandou desse jeito? Quem que fez as regras do jogo? Eles não sabiam quem que fez as regras do jogo. Eles só seguiam aquilo ali. Então, fazia porque alguém mandou, né? Heteronomia. E depois, elas não entendiam o que tava acontecendo e só conseguiam fazer a prática da regra porque elas imitavam os mais velhos. Não é porque elas tinham entendido que aquilo seria melhor. Elas só estavam imitando os mais velhos. Então, elas tinham a prática da regra, mas elas não tinham a consciência da regra. E aí, eles conseguem falar que quando uma criança se vê numa situação no jogo que elas não estão gostando muito, ah, eu estou perdendo. Ela vai lá e tenta trocar a regra. Ela falava que a regra é muito importante, que não pode ser trocada porque é regra, é lei, tá tudo certo. Mas quando elas se viam numa situação no jogo que elas não estavam gostando muito, elas ficavam, não, mas agora a regra é de outra forma. Agora a regra é que todo mundo ganha. Agora a regra é que quem chegar em terceiro lugar ganha. Então, ele fica como se fosse um pequeno moralista. Ele fica ali batendo boca que a regra é pra ser seguida, mas que no fundo, no fundo, se ele estiver sendo prejudicado, ele vai tentar mudar a regra, né? Eu acho essa parte aqui muito legal, porque não são só as crianças de 5 anos que fazem isso, não é mesmo? A gente consegue identificar outras pessoas fazendo também. E depois, quando elas chegam a mais ou menos 8 anos, né? As crianças mais velhas, como ele chama, ele identifica que algumas conseguem ter essa autonomia. Muitas delas discutem mais as regras do jogo do que propriamente jogam, né? Então, elas ficam ali, ah, e se eu jogar a bolinha maior primeiro? Ah, não, mas e se eu jogar a bolinha verde primeiro? E quem vai começar? E se quem começar a perder, o que que faz? Então, elas discutem muitas regras, elas conseguem ter essa consciência da regra, né? A gente vê, às vezes, em alguns jogos, né, de quadra, por exemplo, a criança jogando numa quadra. Elas ficam ali discutindo quanto tempo que vai jogar, quantos gols que podem ter, quem que vai jogar, quem que não vai jogar, como que substituem. Então, elas têm essa consciência da regra, elas discutem a regra pra tentar resolver os problemas que podem acontecer naquele jogo. E ele fala que isso só é possível porque elas têm um desenvolvimento intelectual. As crianças começam a ter autonomia, e elas só podem ter essa autonomia porque têm um desenvolvimento intelectual. Antes, elas não conseguiriam ter essa consciência das regras, porque é associado a esse desenvolvimento intelectual. Aqui também, ele identifica diferentes desenvolvimentos na moralidade, diferentes etapas, né, que pode ser em relação ao julgamento de um ato, a noção de justiça e a noção de mentira. As crianças, elas veem muito julgamento com essa responsabilidade objetiva. Só a quantidade do problema, nossa, foi um problemão. Não, foi um problema pequeno que foi causado por aquele ato, né, por aquela atitude. Elas não conseguem ver muito a intenção. Quando nós estamos maiores, a gente consegue ver o ato junto com a intenção. Então, as pessoas maiores, né, os adultos e as crianças maiores, teoricamente, têm um julgamento mais subjetivo. Como assim? Se eu perguntar pra uma criança, por exemplo, Ah, eu estava carregando uma pilha de 20 pratos. Tropecei sem querer e quebrei os 20 pratos. Situação A. Situação B. Ah, e o meu primo ficou muito bravo com a mãe dele, pegou um prato e jogou no chão. De propósito. Quem fez a coisa mais feia? A criança que tiver esse julgamento de responsabilidade objetiva vai falar assim, Ah, quem quebrou 20 pratos? Porque olha o tamanho do problema. Ah, mas foi sem querer. Ela não consegue ver que foi sem querer. Ela não mede a intenção. Ela vê o tamanho do problema que aquele ato causou. Já as crianças maiores, elas conseguem identificar essa avaliação da intenção. Qual foi a intenção? Foi sem querer. Então, o mais feio aqui, quem fez a situação mais feia, quem tem um julgamento subjetivo, falaria que foi a criança que quebrou por querer, mesmo que seja só um prato. Na justiça de hoje em dia, a gente tenta ter essa relação subjetiva, do qual foi a intenção do ato. Noção de justiça, a gente tem imanente, retributiva. A retributiva tem uma evolução, que é a retributiva evolutiva e a distributiva. A imanente, ele fala que as coisas podem castigar. Crianças muito, muito, muito pequenas, elas veem que as coisas estão castigando elas. Por exemplo, Ah, não pode mexer na faca. Não pode brincar com fogo. Se essa criança brincar com fogo, o fogo que castigou ela. Não foi ela que foi lá e colocou a mão no fogo. Então, elas identificam que as coisas estão castigando elas. A retributiva, ela seria assim, o que você faz, você tem que pagar. Então, se você fez algo muito ruim, se você teve um ato muito ruim, você tem que ter um castigo muito ruim também. Então, as crianças aqui, quando elas chegam nessa fase de retributiva, elas sabem que se elas tiverem um castigo muito grande, é relacionado com que elas fizeram algo muito ruim. Essa é a retributiva. Hoje em dia, nós temos a retributiva evolutiva. Essa retributiva evolutiva, nós incentivamos, inclusive, ela. Que é a ideia de, Ah, você fez algo ruim, você teve uma ação que não foi tão boa, mas o que você vai fazer para resolver esse problema? Como você vai reparar essa situação? Como você vai restaurar? Você quebrou algo? Como que você resolve isso? E hoje em dia, a gente incentiva muito isso aqui nas escolas, né? E também tem a justiça distributiva, que ela é comparada à igualdade e equidade. Quando a gente fala de justiça distributiva, a gente está falando de igualdade no sentido de todos serem iguais perante aquela justiça. Por exemplo, independente da sua fé, independente da sua cor, independente do seu gênero, você vai ser tratado de forma igualitária, de forma igual, de igualdade. Já essa relação de equidade aqui, você tem que considerar que todas as pessoas tenham condições de acordo com o que elas precisam para iniciar aquela situação. Por exemplo, quais são as pessoas que têm maior dificuldade para essa noção de justiça? Quais são as pessoas que tiveram maior acesso a essa ação sem identificar que ela era ruim? Então, eu vou considerar que todos são iguais, mesmo que todos não tiveram oportunidades iguais? Essa relação de equidade aqui, você tem que considerar qual que é o ponto de princípio de cada um. Então, se todos estão em um princípio diferente, se todos tiveram um passado, uma noção de o que é certo e o que é errado diferente, como é que eu vou amparar que eles fiquem em uma situação de equidade? igualidade no sentido de todos serem julgados iguais e equidade é que todos tenham o mesmo início, o mesmo ponto de partida, considerar esses pontos de partida de cada um. Já aqui nas noções de mentira, as crianças menores, elas comparam muito uma mentira ser pior por causa da aparência dela. Então, quanto mais parecer que é mentira, pior, independente da intenção. Por exemplo, eu fiz uma prova e eu pensei que eu tinha ido bem. Eu falo para minha mãe, mãe, acho que eu fui muito bem na prova. E aí, quando eu recebo a nota, eu vejo que eu fui mal e eu continuo. Eu falo, ai mãe, eu tirei 10. Qual que é a mentira pior? A criança vai falar que é a que parece pior, independente da intenção. Quando você tem essa noção de mentira baseada na intenção, a pessoa vai entender que a minha primeira mentira de falar, eu acho que eu fui bem, eu não tive intenção de fazer uma mentira ali. Eu achava mesmo que eu tinha ido bem. Quando eu continuo mantendo a mentira, mesmo eu tendo visto que não fui tão bem, aí a intenção está errada. Essa mentira com intenção é a pior mentira, independente de como ela parecer ou não real. E aí tem uma relação de quebra de confiança, que se você quebra a confiança de uma pessoa, se você tem uma intenção de quebrar essa confiança, você tem uma mentira maior. Aqui eu trouxe essa tirinha aqui porque ela tem muita relação com essa noção de justiça retributiva, de quanto pior o ato, maior deve ser o castigo. Ele fala, não julgueis para que não sejais julgados. Viu? Não se trata de ética nem de moral, mas de ameaça de retaliação. Então aqui é como se fosse, preciso castigar porque foi um ato ruim. E essa é a ideia da noção de justiça retributiva. Como incentivar a moralidade? Eu tenho uma classe de alunos, eu tenho crianças que estão na minha família, eu quero incentivar a moralidade nelas. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um cenário de respeito mútuo, de colaboração, cooperação, autonomia. As crianças têm que ser autônomas para conseguir identificar o porquê daquelas regras. Não só seguir. Por que é bom você não jogar o lixo no chão? Ah, porque senão a sala vai ficar suja. Então elas têm que ter essa noção de autonomia. O porquê das coisas? De identificar os motivos. Em vez disso, nós temos vários cenários incentivados em escolas de um respeito unilateral em vez de um respeito mútuo. O respeito unilateral, ele vai apoiar o egocentrismo, o eu, apoiado só nas suas coisas. Ah, é o meu material, é o meu caderno, é o meu lugar. Heteronomia, né? Obedece. Senão você vai sair da sala. Por que obedecer? Elas têm que entender essa relação. E mais uma coisa que eu acho bem legal a gente falar é como a gente vai incentivar então a moralidade em uma escola, por exemplo. A gente tem que ter uma oportunidade de troca, né? Incentivo da oportunidade de troca entre os alunos. O conhecimento que eles têm para passar para a gente, o conhecimento que eles têm para passar para os seus colegas, se eles vão ajudar os seus colegas, uma cooperação entre os colegas. Não cada um egocêntrico, né? Cada um no seu canto fazendo as suas coisas. Um cenário de competição não é o melhor para desenvolvimento da moralidade na escola. A gente tem que incentivar conflitos, mas conflitos que tenham um diálogo respeitoso, né? Eu tenho uma situação que aconteceu na minha escola, por exemplo. Eu tenho uma situação que aconteceu na minha cidade e eu pergunto para os meus alunos. O que vocês acham disso? Eu estou incentivando um diálogo. E eu tenho duas posições diferentes, completamente opostas na minha sala. E aí eu posso incentivar um conflito com o diálogo respeitoso. É legal que eles consigam escutar o outro, escutar a opinião do outro, entender o porquê que o outro acredita naquilo, se colocar um pouco no porquê que o outro falou algo completamente diferente do que eu acredito. Nós temos que elevar os dilemas morais. Lembra lá que eu trouxe uma situação para a minha sala? E aí um aluno julga de uma forma que não é uma forma muito moral. O que eu posso fazer? Eu posso incentivar que ele eleve esse dilema moral na cabeça dele. Fala assim, mas você já pensou pelo outro lado? Você já se colocou no lugar da outra pessoa? Você já se colocou no lugar da família dessa pessoa ou na situação que aconteceu? Então tentar elevar esse dilema moral para que eles cheguem a essa conclusão de que o que eles estavam julgando mais correto não é tão legal para todo mundo. Um ambiente de sensibilidade moral, que permita essa sensibilidade moral e uma comunidade moral. Não adianta nada eu exigir que os meus alunos sejam morais se a minha equipe não é moral, se os meus professores, coordenação, direção não são morais. Então a gente tem que também tentar trazer essa discussão moral para a comunidade interna da escola e externa. Aqui são alguns materiais complementares que eu me baseei para fazer essas aulas e eu gostaria de sugerir a leitura desse trabalho de Freitas e são seis páginas mas eu gostaria que vocês focassem em como surge a consciência da obrigação que é um conceito de Bovê deem uma olhadinha no que ele fala de Kant, Durkheim e Ferenczi fala um pouco das relações sociais de Piaget diferenciando coação social e cooperação fala de respeito unilateral e respeito mútuo que nós falamos um pouquinho nessa aula e reciprocidade espontânea e reciprocidade normativa. Eu espero que vocês estejam bem se cuidem e até mais!